E aí pessoal, aqui quem fala é o João Salles, vice-presidente artístico da Aliesio, da gestão 2015-2017, do presidente Everton Fintelman e do vice-presidente administrativo Murilo Souza. E eu vou estar aqui ensinando vocês como montar a página dos desfiles da Aliesio 2016. Esse tutorial é bem simples e é para auxiliar as escolas que têm alguma dúvida, principalmente as que estão no Caesio e as que subiram do Caesio esse ano para o grupo de acesso. As novas escolas que desfilam no grupo de acesso, ano passado, estavam no Caesio. E essas escolas não têm a mesma experiência que as escolas do grupo especial com esse modelo de montagem. Então, vou estar passando para vocês esse mini tutorial, explicando como funciona a montagem da página dos desfiles. Algumas escolas me pediram esse tutorial, como o Cleiton Almeida da Foliões de Rondônia e o Christian da Floripa do Samba. E por isso eu estou fazendo ele. Primeiro, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que vai facilitar o trabalho de vocês na montagem, que é esse site aqui para compactar as imagens. Ou seja, se a imagem está muito grande, muito pesada, você coloca ela aqui e vai compactá-la. No caso, eu vou usar o Paraíso da Folia, a escola qual eu sou presidente, de 2015, de dezembro de 2015, para vocês verem como funciona. Por exemplo, vou usar o Casal do Mestral de Porta-Bandeira, vou tentar adicionar ele, mas ele é muito grande, tem 12 megas. Então, eu sugiro a vocês esse programinha aqui, que é o Photofiltre Studio X. E nele você vai editar o desenho. Então, vamos lá. Paraíso da Folia 2015. Aqui está o Casal do Mestral de Porta-Bandeira, da Paraíso. A imagem é muito grande, então o que é que a gente vai fazer? Ajustar o tamanho da imagem. Vocês podem observar aqui, vamos colocar a largura da página. Todos os desenhos, eles têm que ter no máximo 800 pixels de largura, tá certo? Então, o Casal do Mestral de Porta-Bandeira, a gente sugere que tenha 600, que não tenha o máximo de 800, que o Casal fique com 600 de largura. Então, vamos colocar aqui 600 e clicar em OK. Ele redimensionou, e a gente vem aqui em Salvar como. Primeiro Casal, Mestral de Porta-Bandeira, a Corte e Melodias. Depois, vem aqui no Tine. Seleciona. E olha aqui, ele tinha 11,9 MB, e agora ele está com 284. Passando pelo Tine, ele cai para 133. Então, essa dica que eu dou para vocês, se passar de 5 MB, o máximo aqui por foto, por imagem é 5 MB. Se passar de 5 MB, a dica que eu dou para vocês é o Photo Filter Studio X, para reduzir mais um pouco, e depois colocar aqui. Vou repetir o processo aqui para vocês verem. Você vem aqui em Abrir. Você seleciona o desenho. Ele vai abrir. Você vê em Imagem. Tamanho da imagem. Largura. Repetindo, a largura da pista é 800 pixels. A que a gente indica para o Mestral de Porta-Bandeira é de 600. A que a gente indica para as alegorias é de 800. Comissão de frente, já montada, 800. Destaque de chão, a gente indica 320. Se tiver muito grande, você pode reduzir mais um pouco para 240. E o tripé também é 600. Se preferir, você pode botar em 500. Então, vamos lá colocar 600 aqui. Clica em OK. Ele redimensionou. E você salva. Depois, você vem aqui e seleciona a imagem que você quer. Vou fazer agora um exemplo com uma imagem que está dentro dos 5 MB. Certo? Ela tem 776 KB. E após ser comprimida pelo programa, ela vai cair para 150. Você vem aqui, clica em download e vai baixar a imagem. Essa é a dica que eu dou para poder colocá-la na página. Para ficar mais rápido. Certo? Eu vou deixar o link para vocês lá na publicação no conselho. E vocês vão ver isso aí. Passando agora para a montagem. Vocês vêm aqui no grupo do conselho administrativo. Onde estão os representantes das 20 escolas filiadas à Liesge. Ou, no caso, tem o grupo do Caesge. Que a gente também vai disponibilizar o link lá. Você vai clicar nesse link aqui. PassarelaVirtual.liesge.com.br barra wp-admin e vai abrir essa página aqui. Ao abrir ela, você vem aqui em Páginas e Todas as Páginas. Se você ainda não estiver cadastrado, vai aparecer para você fazer o cadastro. Se ele der erro, como já veio dando outras vezes, você atualiza a página que ele volta ao normal. Após você fazer o cadastro, você vai fazer o cadastro com o Facebook. Vai ter a opção de fazer o cadastro com o Facebook. Se você já fez o cadastro no ano passado, você clica em Redefinir Senha. E aí você vai redefinir sua senha. Após isso, você entra em contato comigo ou com o Murilo Souza, que a gente vai liberar para você acessar a página da sua escola. Após clicar em Páginas e Todas as Páginas, você vai ter aqui a página da sua escola. No meu caso, tem todas, porque eu sou administrador da página, então todos estão aqui. Vou selecionar o aparelho da Folia, que é a escola na qual eu sou presidente, para usá-la como exemplo. Você vem aqui, clica no nome da sua escola, vai abrir a página. A página vai ter essas duas imagens já. Você não mexe em nada nessa aba azul. Você só mexe nessa aqui verde. Essas duas imagens têm a imagem do início e tem a imagem do fim. Pode estar início na frente, fim depois, ou fim na frente, início depois. Não interessa agora. Só vai interessar lá no final. Você, para adicionar as imagens, você vai clicar aqui, em Insert, Imagem ou Texto. A dica que eu dou é que quando você for colocar as imagens, você comece do fim para o início. Por quê? Porque a nossa página do desfile, quando você abrir a página do desfile, a primeira imagem que você vai ter é a do último elemento do desfile. Por exemplo, a velha guarda ou o último carro. E depois você vai indo em direção ao início. É assim que funciona os desfiles virtuais. Então, o primeiro desenho, a primeira imagem que você adicionar aqui vai ser, deve ser, é o mais fácil, que seja a última imagem do desfile, para facilitar o seu trabalho. E depois você vai até a comissão de frente. Você pode começar com a comissão de frente também, mas depois você vai ter que mexer na ordem para deixar a página de acordo com o organograma da sua escola. Então, vamos lá usar de exemplo. Você vai clicar em insert, imagem, upload mesmo. E aqui você vai selecionar os arquivos. Aqui eu já selecionei alguns anteriormente. Eu vou excluir para poder mostrar com calma como funciona a plataforma. Você vem aqui, selecionar arquivos. Eu vou usar o desfile 2015 da Paraíso da Folia. Você pode adicionar todos os desenhos de uma vez, ou adicionar um por um. Se você preferir adicionar todos de uma vez, todos esses desenhos não vão ao mesmo tempo lá para aquela aba com as imagens. Eles vão ficar salvos aqui em biblioteca de mídia. E depois você só tem o trabalho de selecionar um por um. Então, eu vou usar esses cinco desenhos aqui como exemplo. Da comissão de frente até o primeiro, a alegoria de 2015 da Paraíso. Para fazer o exemplo da montagem. Vai estar carregando todos os desenhos aqui. Enquanto isso, eu vou falar um pouco do organograma, da montagem e do regulamento. Você vai abrir o site da Liesbio, www.liesbio.com.br. Você vem aqui em A Liga, clica em Regulamento. Para abrir o regulamento desse ano do grupo especial e de acesso. Se você quiser o do CAESBio, você vai abrir, clica aqui na página do CAESBio. E como tem o regulamento aprovado por todas as escolas, A entrega do material audiovisual das escolas ficou da seguinte forma. O grupo de acesso tem até o dia 17 de julho de 2016 Para enviar o áudio do desfile e o organograma oficial até as 23h59. E o grupo especial tem até o dia 24 de julho até as 23h59. A partir do primeiro minuto excedente, ou seja, se você enviar a meia-noite do dia 18 de julho no grupo de acesso Ou a meia-noite do dia 25 de julho no grupo especial, A sua escola automaticamente já está perdendo um ponto nas obrigatoriedades. Esse um ponto, ele funciona a partir do primeiro minuto até 72h após o prazo. Como assim? Tanto faz você enviar a meia-noite do dia 18, como as 23h59 do dia 20. A sua escola perderá um ponto do mesmo jeito. Certo? Você tem até as 23h59 do dia 17 de julho no grupo de acesso para enviar o material. E se enviar a partir da meia-noite do dia 18, ou até as 23h59 do dia 20, a sua escola já está perdendo um ponto. Se você enviar a meia-noite do dia 21 de julho, a sua escola começa a perder o segundo ponto. E se você enviar no dia do desfile, a sua escola não desfila, está automaticamente desclassificada. Isso vale para o organograma e a entrega do áudio, o áudio ao vivo. E isso para o grupo de acesso. O grupo especial é a partir do dia 25 até o dia 27, você perde um ponto. E do dia 27 até o desfile, você perde dois pontos. Se enviar no dia do desfile, está eliminado. Já para a montagem da página, você vai ter até o dia 20 de julho, até as 23h59 do dia 20 de julho para montar a página do grupo de acesso, para as escolas do grupo de acesso. E até as 23h59 do dia 26 de julho para montar a página do grupo especial. Ou seja, se der meia-noite do dia 21 de julho e sua página não estiver pronta, se você for do grupo de acesso, você não tem mais como editar. O sistema vai fechar. O que estiver montado lá vai ser o que vai para o desfile. Certo? Então vocês têm nove dias para terminar seus desenhos e para montar a página na plataforma para o grupo de acesso. Para o grupo especial, você tem 15 dias para fazer isso. Então vamos lá. Terminou de adicionar as imagens, você vai clicar na imagem que você selecionou. Salva ela. Ela vem aqui para o fundo, como eu expliquei. Está aqui. Vou abrir a alas. Depois você vai escolher o texto. Na hora de montar o texto, você tem que centralizar para o texto ficar centralizado com a imagem. Você clica em negrito e aqui em cima você escreve o nome do elemento. No caso é o abre alas. Você tira o negrito. E tem dois tipos de enter. Você pode dar o enter normal. Mas vai ficar um espaçamento entre o nome abre alas e o texto embaixo. Então a dica que eu dou é você apertar shift enter. Aqui no negrito. Shift enter. E você digita o que é o abre alas. No caso é a música clássica. E você salva. Então aqui a gente adicionou o abre alas e o texto do abre alas. Se você preferir, aqui você está vendo que está imagem e texto. Se você preferir, você pode renomear isso. Você vem aqui embaixo. Quando tem imagem, você digita abre alas. E bota imagem. Para não se perder. Onde tem o texto. Você vem aqui embaixo e digita abre alas. Texto. Isso ajuda caso você monte errado. Ou caso algum desenho tenha algum problema que você precise atualizar, substituir. Você já sabe qual é o item para substituir. Se o abre alas, por exemplo, der problema, você vem aqui e atualiza. Clicando em upload e-mail e você upa a imagem de novo. E salva. E a imagem vai atualizar. Vamos dar prosseguimento. Agora vamos para destaque de chão. Imagem. Primeiro destaque de chão. Você salva. Texto. Centraliza. Negrito. Primeiro destaque de chão e salva. Vai para a próxima. Calma. Coloca aqui o nome. Primeiro destaque de chão. Texto. Salva e vai para a próxima. Baianas. Desenho aqui embaixo. Escreve Baianas. Imagem. E salva. Texto. Centraliza. E grito. Baianas. Cantoras de ópera. Baianas. Texto. Tá. Vamos para a próxima. Mestre Salle. Porta-Bandeira. Primeiro casal. Mestre Salle. Porta-Bandeira. Imagem. Coloca o texto agora. Centraliza. Negrito. Acordes. Melodias. Não precisa ficar escrevendo isso aqui. Aqui embaixo. Para nomear cada item que você colocou. Mas é uma dica que eu dou para você não se perder. Ou caso tenha algum problema, você saber qual item que está com problema e você consertar. E por fim, a comissão de frente. Que não upou, então vou upar agora a comissão de frente. Comissão de frente. E salva. E salva. Texto. E salva. E salva. Como eu falei. Como eu falei. A imagem do início e do fim. Você vai pegar a do início. E vai trazer ela para o começo. Para aqui. Tá. Depois de você terminar tudo isso. Você vai clicar em atualizar. Para salvar. Tudo que você fizer. Você vem aqui e clica em atualizar. Para salvar. Porque se você fizer. Todo esse trabalho aqui. E não clicar em atualizar. Você vai perder todo o trabalho que você fez. Tá. Então é importante você fazer tudo isso. E clicar em atualizar. Depois disso. É só clicar em visualizar. Que vai aparecer a página. Com a montagem que você fez. Tá aqui ó. Fim. E aqui o início. Comissão de frente. Partituras. Casal do mestrado e porta-bandeira. Com a largura que eu já citei para vocês. 600 pixels. Comissão de frente. Largura de 800 pixels. Baianas. Montada. 800 pixels também. Todas as alas é de 800 pixels. Mas se a ala estiver montada. Se for o desenho individual. Aí você vai ter que montar esse desenho. Ou entrar em contato com a direção. Com a gente da direção artística. Ou com o Murilo Souza. Para a gente. Ver como vai fazer a montagem. Da ala. Aqui tem o destaque de chão. 320 pixels. A largura. A alegoria. 800 pixels. A largura. A largura. Então está aqui. E por fim. Aqui em cima. Vai estar. A ficha técnica da sua escola. Que a gente vai adicionar. Após o prazo de. Encerramento. Da montagem. Está certo? Então basicamente. É assim que funciona a montagem. Vou disponibilizar. O link do time. Provavelmente vai aparecer para vocês aqui. É só clicar aqui. Pronto. Você está na página do time. Para compactar. As imagens. Certo? Cada imagem pode ter até 5 MB. De. De tamanho. E se ela passar. De 5 MB. Eu indico. O programa. Photo filter. Para você abrir a sua imagem. E reduzir. A largura. Colocar a largura. De 800. No caso. 600. Nesse caso aqui. Que é o mensagem. Porta bandeira. Você salva. Depois que salvar. Você joga ela aqui no time. Que ela vai reduzir o tamanho. Certo? Aqui ó. Mais uma vez. E ela vai comprimir o tamanho. Para ficar mais leve. E mais fácil de montar. A sua página. Do desfile oficial. Qualquer dúvida. É só entrar em contato comigo. Ou com o Murilo Souza. Bom. É basicamente isso. E boa sorte a todas as escolas. Boa montagem. E somos Lies. Lies.